alô 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 você alô pessoal voltei acho que agora vai dar certo em acho me disse está transmitindo estão me ouvindo está todo mundo aí que apareceu aqui apareceu um aranjadinho aqui no celular ae olá gente olha só não sabia como que ia funcionar com o celular agora eu tô vendo os comentários que já deu certo estava muito nervosa que quer dizer ainda tô meio nervosa tô super nervosa falar com vocês tava assim ó tremendo com medo que desse alguma coisa errada mas sempre dá eu não consigo baixar isso aqui deu certo talvez eu não consiga ler todos os comentários mas primeiramente primeiramente agora que tá dando certo eu quero pedir desculpa porque eu não consegui fazer essa live ontem é aconteceu um imprevisto aqui em casa não sei se vocês sabem mas ontem aqui em curitiba deu uma super chuvona uma chuva muito forte tava tudo certo aqui tava todos os apretrechos tudo pronto só que daí começou a entrar água dentro da minha casa eu até mostrei no meu instagram no sal olivete como que ficou aqui em casa tem o quintal como vocês sabem né e começou a virar uma piscina uma lagoa assim até foi uma coincidência ainda bem que eu tava lá atrás quando eu vi que o escoamento do quintal não tava dando conta de tanta água então a água começou a subir e a entrar dentro de casa então gente tá tudo bem para os comentários aqui peraí deixa eu pegar o computador aqui eu já termina a história peraí só porque a e eu vou deixar meu computador aqui do lado para caso de algum problema então começou a entrar água dentro de casa então entrou água pela sala passava pelo corredor e saia pela garagem gente daí eu vi que só se fosse no meio da enchente e na hora já avisei a taís ea marina pedi até pra marina colocar um vídeo dela no lugar e daí trans é troquei a data para começar a fazer essa live hoje é aqui em casa deu tudo certo a gente conseguiu limpar tirar toda a água enxugar tudo única coisa ruim é que como aqui o piso é de taco né então molhou tudo então ele tá começando a levantar então provavelmente a gente vai ter que refazer esse piso mas né foi só isso que aconteceu não foi problema nenhum mas a chuva ontem aqui em curitiba tava tensa 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 então eu até tô um pouquinho desanimada peço perdão aí pra vocês é por causa dessa situação né aqui em casa tô arrumando aqui meu computador para poder ver está tudo certo e eu peço desculpa isso tiver um pouco porque é ruim né gente ver água entrando de casa e não poder fazer nada mas perdão deixa eu só arrumar aqui gente só um minutinho só para poder ter um backup aqui para eu ver os comentários de vocês vocês e eu pensei em fazer um a live de uma forma durante um tempinho eu vou ficar aqui falando eu tenho roteirinho vou ficar falando sobre pele oleosa assim direto e daí depois que eu falar esse tempo tempinho eu vou ler os comentários de vocês e responder os comentários de vocês tá eu acho que assim fica uma forma melhor de ver esse vídeo depois e talvez nessa pequena introdução aqui eu já acabe falando uma coisa que você já sabe então vamos vamos combinar assim um comecinho falando aí sobre pele oleosa e depois aberta para perguntas tá e se alguém chegar um pouco mais tarde não entender porque eu não tô respondendo as perguntas se vocês avisam tá se a gente tá tudo aqui em casa vocês vão avisando porque às vezes eu não consigo me concentrar em olhar para a câmera e falar nos produtos e ver os comentários e correndo e daí eu fico desesperada e não consigo fazer tudo ao mesmo tempo mas vocês me ajudam tá vocês avisam aí as amigas que forem chegando e não entenderem aí o que tá acontecendo e já vai guardando a sua pergunta guarda aí a sua pergunta para me passar depois deixa eu arrumar aqui o computador só um minutinho só um minutinho onde cadê onde cadê onde que tá esse vídeo aqui no meu computador essa live não tá acontecendo eu vou fazer uma uma um enjambra aqui eu espero que a conexão a meu celular fica aparecendo conexão fraca de vez em quando vocês me avisam se interromper se acontecer alguma coisa aí eu acho que a internet está funcionando vai dar tudo certo a gente tomara que eu tô eu tava pensando até em tomar um vinhozinho antes pra eu dar uma aliviada porque eu tava assim ó tava tremendo eu tava até fazendo aquelas respirações de yoga assim pra pra ai gente tô muito nervosa espera calma gente calma deixa eu abrir aqui porque eu tô vendo que eu vou perder todos esses comentários aí que vocês estão fazendo porque ele tá rolando muito rápido e depois eu não sei se eu consigo voltar deixa eu ver se eu consigo ah eu consigo voltar tá mas daí eu vou ficar com a tá tá beleza eu consigo voltar os comentários de vocês pra eu ler depois mas vai guardando guarda as perguntas aí pra depois tá então vamos lá vou fazer uma introdução oficial pra eu poder cortar esse vídeo e depois deixar ele no ar no nosso canal pra as pessoas poderem ver tá então vamos lá é é o começo oficial no canal do Coisas e Dito quem já sabe que eu vou falar olá pessoal hoje eu tô aqui pra conversar sobre pele oleosa esse vídeo foi feito ao vivo na quarta-feira passada mas você pode acompanhar ele agora e se você tiver dúvidas se elas não forem respondidas ao longo do vídeo é só deixar sua dúvida aqui nos comentários que depois eu respondo tá bom vamos lá então começando o meu roteirinho aqui eu sempre tive a pele bastante oleosa e quando eu era adolescente lá por volta dos 11 13 anos eu comecei a ter muitas 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 espinhas mas não era assim ai uma espinha aqui não era cheia de espinha mas cheia de espinha mesmo 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 tipo várias sabe aquelas enormes e tal e na época não existiu até existia o tal do rock só que era uma coisa super nova os médicos eles tinham nossa as pessoas ainda não conheciam muito bem eu acho que ainda estava sendo feito estudos os médicos ainda não receitavam assim rock a torto e a direito então quando eu fui na dermatologista pela primeira vez quando tinha muitas espinhas ela nem me sugeriu tomar o rock a tour porque nem sei se isso existia e ela me sugeriu tomar anticoncepcional na época até eu fiquei meio assim tipo como assim anticoncepcional estranho e né fiquei um pouco relutante porque eu tinha 13 14 anos tomar anticoncepcional estranho e fiquei meio relutante eu demorei um pouco para começar a tomar e minha pele não melhorava e eu fazia todos os tratamentos passava todos os creminhos passava aquelas pomadas fazia com tudo e não melhorava não melhorava a minha pele até que eu fui na ginecologista e ela falou a mesma coisa a gente falou a sua pele só vai melhorar com anticoncepcional e daí depois de um tempo depois de uns dois anos eu resolvi começar a tomar anticoncepcional e melhorou eu até tenho um certo receio de falar isso aqui eu não quero dizer ai tome anticoncepcional que vai melhorar a sua pele porque não é assim né anticoncepcional é um medicamento e precisa você precisa tomar ele com acompanhamento do médico mas pra mim foi a única coisa que controlou as minhas espinhas então desde ai já ficamos sabendo que o meu problema com as espinhas era hormonal então eu comecei a tomar anticoncepcional e minha pele melhorou as espinhas foram sumindo e né foi melhorando bastante a pele só que que aconteceu fiquei com um monte um monte como você pode ver de cicatriz na pele e assim na época que eu tinha muitas espinhas isso me incomodava muito 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 me sentia muito mal com aquilo então agora que eu tenho só cicatrizes eu acho que tá ótimo que tá ótimo melhor isso do que espinhas né então eu fiquei com todas essas cicatrizes que você pode ver são buraquinhos são manchas eu tô até com uma coisa aqui e passou-se o tempo e há uns 3, 4 anos atrás não tive mais espinha então uns 3, 4 anos atrás a minha médica dermatologista recomendou que eu fizesse tratamento com laser casinha, casinha, casinha uma pausa aqui pra eu falar oi direto do Japão aaaah, linda que bom que você tá aqui não tô te atrapalhando no trabalho menina pelo amor de Deus voltando voltando fiquei feliz ai cara vai ter muito show nesse vídeo já tô vendo volta daí a minha médica recomendou que eu fizesse um tratamento a laser no rosto não é laser de CO2 não é laser fracionado é um outro laser que eu não sei o nome dele ela já me falou o nome eu já anotei um milhão de vezes mas não lembro tipo etérea alguma coisa assim e daí ela recomendou que eu fizesse esse tratamento com laser pra tirar as cicatrizes pra diminuir as cicatrizes na minha pele então eu acho que no total eu não vou me lembrar direito porque a minha memória é muito ruim eu sou meio esclerosado se não me engano foram quatro ou cinco sessões de laser com uma... com espaçamento bem grande entre eles porque na época eu trabalhava ainda com o meu trabalho normal então eu não tinha tempo pra ficar em casa me recuperar e tal mas eu acho chutando chutando cinco sessões de laser até tem um post no blog falando é... meu tratamento de laser pra espinha se você quiser entrar lá e dar uma olhada lá tem todas as fotos de como fica a pele como que foi a minha evolução depois e tal então se você quiser saber mais sobre esse tratamento tá lá tudo já aviso que as imagens são feias são feios porque o laser machuca bastante o rosto mas tem esse post lá no blog super explicadinho sobre laser então eu fiz essas aplicações aí com laser e ao longo dessas sessões todas eu percebi que as cicatrizes da minha pele deram uma boa melhorada só que eu tenho um pouco de medo de indicar esse tipo de tratamento porque cada sessão de laser custa sei lá mais que mil reais na época custava mais que mil reais agora deve estar mais caro ainda e... o resultado na pele é um resultado... dá resultado mas não é um resultado de mil reais não é um resultado de cinco mil reais investido você consegue me entender? porque as vezes quando a gente pega toda essa dinheirama e põe num tratamento a gente quer ver todo esse retorno e daí quando o retorno é menos a gente fica meio... vale a pena? eu acho que vale a pena só que... eu só faria esse tratamento de novo se eu tivesse esse dinheiro sobrando você não precisasse tirar esse dinheiro de nenhum outro lugar sabe? você não precisasse me apertar muito pra pagar isso porque é muito caro muito, muito caro aí eu percebo que a minha pele melhorou sei lá uns 30% eu percebi que a minha pele... os furinhos ficaram mais rasos sabe? dá pra perceber que os furinhos ficaram mais rasos e ela deu uma homogenizada mas como você pode ver vou tentar ficar quieta por um segundinho pra você ver como ainda tenho bastante cicatrizes ó tá vendo? dá pra ver né? aparece bastante aqui porque até quando eu sorri aparece então o laser é efetivo pras cicatrizes de espinha mas tenha consciência que o resultado não vai ser assim tão... tão visível sabe? então... eu tenho um pouco de receio de recomendar e daí... teoricamente esse laser é... na questão da pele oleosa ele não... não faz nada pra pele oleosa a pele continua sendo... é... do mesmo jeito continua brilhando o tratamento é realmente mais pra cicatrizes manchinhas e tal mas eu gostei do tratamento do laser é... na questão dos poros eu não percebi diferença alguma na... no tamanho dos meus poros então eu acho que o laser pros poros não deu certo o que já entra num outro assunto que eu anotei aqui no meu caderninho que são poros poros... tamanho dos poros eu não sei se eu vou tá falando besteira ou não mas eu acredito que quem tem pele oleosa tem essa característica de ter os poros um pouquinho mais aparente já tomei roacotan já fiz laser e eu continuo achando que os meus poros são todos iguais são aparentes poros e... nenhum desses tratamentos nem o remédio fez alguma diferença no tamanho dos meus poros nenhum cosmético que eu usei nenhum primer nenhum cosmético de tratamento fez alguma diferença nos meus poros então essa questão pra mim eu acho que dei uma superada, sabe? eu pensei assim, gente deixa os poros deixa os poros aí deixa eles aí que eles vão continuar desse jeito eu acho que é uma característica da gente não sei se eu tô falando besteira ou não mas eu acho que o tamanho de poro é tipo assim tamanho de nariz cor do olho uma característica, sabe? não tem como mudar essa característica não sei se eu tô falando besteira mas às vezes eu acho que é isso e... larguei mão larguei mão dos poros vamos nos preocupar com celulite celulite eu me preocupo poros deixa eles né? vamos deixar pra lá mas voltando ao tratamento da pele oleosa quando que foi? acho que um ano, dois anos atrás minhas espinhas voltaram e não era assim uma espinha aqui uma espinhazinha não eram umas espinhonas aquelas enormes que parece que tem três espinhas ao mesmo tempo aquelas que doem, sabe? que a gente não consegue dormir e daí aparecia aquela espinha ficava sei lá semanas com aquela espinhona e quando sumia ficava uma cicatrizinha e aquilo começou me comecei a me chatear sabe? pensei pô adolescência toda com espinha agora depois de adulto depois de velho me aparece espinha de volta putz, comecei a fui na dermatologista conversei com ela a gente fez um monte de exame exame de sangue fui na ginecologista a gente fez exame pra ver se não tinha ovário policístico se tinha algum problema não, apareceu absolutamente nada nada em todos os exames que a gente fez e as espinhas continuavam aparecendo sempre um pouco antes da minha menstruação sempre na TPM segundo meus anos de graduação e Grey's Anatomy isso tem a ver com com hormônios, né? então a gente fez todos os exames possíveis e imagináveis não conseguimos descobrir porque que tava aparecendo esse fim em mim e agora depois de velho e daí a médica me recomendou Sabrina, você vai tomar Rocotan? eu falei, não vou não vou tomar Rocotan não vou porque Rocotan é um remédio muito muito forte muito pesado com um milhão de contra indicações não queria tomar não queria e passou meses nisso e a médica ela disse você não quer tomar Rocotan? eu falei, não vou tomar não vou tomar, não vou tomar até que chegou um momento eu falei foda-se foda-se me dá esse Rocotan que eu vou tomar daí ela me deu lá fiquei sete meses tomando Rocotan melhorou pararam as espinhas a minha pele ficou um pouco menos oleosa meu cabelo ficou um pouco menos oleoso aí eu percebi que os poros diminuíram um pouquinho por causa do Rocotan e enquanto eu estava fazendo o tratamento e... foi um saco porque demorou sete meses eu tive que cuidar muito com a minha alimentação não podia beber não podia fazer um monte de coisa depilação não pode fazer tem que tomar um monte de cuidado mas daí a minha pele melhorou melhorou já terminei o tratamento minha pele voltou a ser um pouquinho oleosa como você pode ver ela está tá brilhando já não está tão oleosa como era antes um pouquinho menos oleosa mas voltou só que eu achei que tinha me livrado das espinhas e como você pode ver eu estava com uma espinha ontem então não sei não sei não sei mais qual é o meu problema com as espinhas não sei porque se eu parei de tomar Rocotan apareceu espinha de volta não sei se é algum cosmético que eu estou usando não sei se é alguma coisa alimentar já me disseram que pode ser alguma coisa com leite com glúten mas me dá um certo desânimo sabe 7 meses tomando Rocotan terminei o tratamento aparece espinhazinha de volta então não sei não sei mais o que fazer não sei mais o que fazer até preciso voltar lá na minha dermatologista ela tinha ela teve neném há pouco tempo então não sei se ela já voltou de licença é alguém me perguntou se é hormonal eu tenho quase certeza que não sei gente não sei porque não aparece nada em exame cara eu fiz um monte de exame com a ginecologista sabe daí ela falou Sabrina toma Rocotan porque a gente não conseguiu descobrir o que que é e eu estou começando a querer fazer uma investigação alimentar sabe começar a testar alimentos estresse pode ser estresse eu andei ando né muito preocupada como vocês sabem com meu apartamentinho até se quiser me seguir lá no Instagram do meu apartamentinho é meu apartamentinho e eu estou muito preocupada com a questão financeira né estou vendo que meu dinheiro está voando e que vai faltar dinheiro então realmente eu ando muito preocupada muito preocupada então pode ser pode ser questão do estresse nervosismo pode ser alimentar pode ser algum cosmético aí que eu estou usando que está me dando alergia apesar que eu não alergia não para estar me dando reação eu não sei porque eu não estou usando nada assim muito novo pode ser hormonal nos testes não deram nada não sei gente mas eu estou estou meio puto com essa história das espinhas espero que seja algum cosmético porque daí eu paro de usar e tá bom né mas vamos ver continuando aqui o meu alguém me perguntou se a espinha é só no rosto é só no rosto e é engraçado que é aqui assim ó sempre aqui assim esquisito uma vez eu tive espinha aqui que dizem que é bem hormonal mesmo né mas aqui cara não sei se você for o doutor house quiser me diagnosticar me diz aí porque ai cara sério depois de sete meses de rocatã não digo mais nada não digo mais nada mas seguindo aqui o meu o meu roteirinho para a gente já ir rápido para a parte das perguntas é coisas que realmente eu acho que ajudam a matificar a pele eu tenho aqui umas coisas com licença é isso agora vai chegar a parte eu vou mostrar um produto que todo mundo já viu ele todo mundo já sabe o que eu vou falar e já tem tipo um testinho pronto quem arrisca o que que eu vou mostrar agora que realmente é um cosmético que matifica a pele vai é dole uma dole duas dole três aaaa olha ele aqui quem quer fazer resenha nele já a resenha tá pronta já é o protetor biore milk que é essa marca aqui que infelizmente ainda não é vendida no Brasil eu te juro gente eu juro é de coração esse protetor solar aqui além dele ser super sequinho não deixar a pele oleosa não deixar aquela sensação de que tem alguma coisa gordurosa sobre a pele ele ajuda a controlar a oleosidade diferente dos outros protetores sequinhos que eles não estragam a pele mas também não controlam porque daí lá no final do dia a pele volta a brilhar esse aqui não esse aqui lhe ajuda a controlar por isso que eu falo tanto dele porque além de ser dele ser muito maravilhoso eu percebo que ele faz com que minha pele demore mais para começar a brilhar por isso que eu amo tanto ele por isso que esse aqui é o décimo potinho que eu já usei inclusive esse aqui já tá acabando e adoro sério pra quem tem pele oleosa isso aqui ó é de se abraçar nele e não largar nunca mais porque isso aqui é a melhor coisa da face da terra pra gente que tem pele oleosa qual que é o problema dele? primeiro não vende no Brasil é um saco o que a Biore tá fazendo que não tá vendendo aqui ainda por favor Biore nota a gente segundo é ele só sai com óleo de limpeza ou é gente não sei se ele sai com demaquilante bifásico não quero arriscar dizer mas ele sai com óleo de coco que é mais fácil da gente encontrar então ah sai com sabonete líquido? não sai com água micelar? não sai com demaquilante normal? não não só sai com é coisas oleosas como óleo de limpeza que eu até já falei sobre óleo de limpeza aqui no canal tem um vídeo só sobre óleo de limpeza aqui então se você ficar curioso aí curioso pra saber sobre ele tem um vídeo específico e também tem um vídeo eu fico lendo os comentários eu esqueço que eu tô falando vou focar é tem um vídeo só falando sobre o Biore sobre o Biore aqui no canal também ele tá dentro daquela minha playlist sobre pele oleosa então se você quiser saber mais é tem até sugestões de onde comprar pessoas que vendem aqui no Brasil como comprar no ebay lojas de fora que entrego aqui então mais uma vez mais uma vez estou aqui exaltando o Biore porque ele é muito sensacional e alguém calma vamos uma coisa de cada vez depois eu vou falar do Biore é uma aqua outra coisa que eu acho que ajuda muito a controlar a oleosidade da pele e foi o único primer que eu usei que ajudou a controlar a oleosidade da minha pele é esse aqui da beca o nome dele é é Ivermatt eu sou muito ruim de inglês é é esse primer aqui ele foi feito para quem tem pele oleosa ele matifica pele e ajuda a controlar a oleosidade por mais tempo ele tem deixa eu ver ele tem uma texturinha assim de silicone até no no primeiro momento ele é muito parecido com esses primers que a gente tem aqui mas depois que a gente passa e ele começa a secar na pele vou deixar aqui para todo mundo ver ele é esquisito ele tem uma textura estranha ele parece que faz uma máscara sobre o rosto dá até até sentir assim uma máscara se formando no rosto é bizarro é bizarro parece que vai dar tudo errado mas daí depois de um tempo ele meio que some na pele e deixa a pele matificada e controla a oleosidade ai nossa ótimo como que compro ele só fora do brasil não tem beca no brasil ah beleza vou pedir no ebay é caro esse trequinho aqui custa uns 200 reais triste né gente triste porque uma empresa nacional não faz um negócio parecido com esse e que não custe 200 reais a vida não gente é complicado a vida de quem tem pele oleosa é complicado e o terceiro produto que eu acho que ajuda a controlar a pele a oleosidade da pele é esse tônico aqui da Kiehl's que ele é o hard earth ele é uma aguinha que ele tem uma argila embaixo e para usar a gente dá uma chacoalhadinha passa no algodãozinho passa no rosto e ele dá aquela sensação que tem um pozinho na pele sabe aquela sensação aveludada mas eu acho que ele ajuda a controlar um pouquinho um pouquinho a oleosidade da pele até preciso voltar a usar ele porque eu tinha esquecido esse tônico aqui e ele tá cheinho e ele e ele assim como todas as outras coisas que são boas e funcionam bem é caro ah Jesus esse aqui ó eu tô vendo a etiqueta que eu comprei no do Tea Free numa viagem eu paguei 17 dólares mas aqui no Brasil passa de 100 reais fácil difícil né gente pra quem tem pele oleosa tem que ser rico tem que ter a average de dinheiro mas né se você tiver a oportunidade de viajar pedir pra alguém aí comprar pra você é um bom tônico um tônico que ajuda a vida e é existem outras bases outros primers outros hidratantes pra pele oleosa que eles matificam a pele deixam a pele sequinha só que eu acho que eles não são tão efetivos assim no controle da oleosidade como esses três itens que eu te mostrei agora então esses três são os que em nove anos do blog eu testei e eu acho que eles são realmente efetivos esses três aqui que eu posso falar ó gente controla controla a oleosidade sem sem medo posso falar sem medo já os outros eu falo assim é é ajuda 5% sabe mas não é aquela coisa assim que a gente realmente é percebe a diferença na perna então acho que agora vamos abrir para perguntas já que já se passaram das sete e meia ai gente acho que falei demais eu vou até tomar uma aguinha aqui deixa eu aproveitar só alguém me perguntou qual era a diferença do biore milk pro biore aqua esse aqui ele é mais sequinho e esse aqui ajuda a controlar a oleosidade do rosto e precisa usar óleo de limpeza ou um óleo para tirar ele do rosto esse aqui o biore aqua ele também é super sequinho é ele não deixa a pele oleosa melecada nada que as coisas que a gente odeia só que ele não é tão efetivo assim no controle da oleosidade ele é sequinho não deixa a pele mais oleosa mas ele não é tão efetivo quanto o outro sabe só que pelo lado bom esse aqui sai com sabonete não precisa usar óleo de limpeza com ele e alguém me perguntou também qual que é a diferença disso tudo para o Sarafit o Sarafit é um protetor solar em spray que também é vendido fora do Brasil e que eu não tenho aqui eu só testei o Sarafit uma vez que era o protetor da Marina eu testei uma vez lá e ele pode ser usado na pele do corpo no rosto e até no cabelo e ele o Sarafit também é super levinho ele é até esquisito porque a gente passa ele não parece que passou e a gente fica assim passei pouco? funcionou? será que eu deveria colocar mais perto? sabe? ele é tão nada o protetor é tão nada que você fica tendo a dúvida se tá funcionando ou não e até onde eu sei o Sarafit também não ajuda a controlar a oleosidade do rosto mas ele é um protetor super levinho é sensacional até precisava comprar ele para eu poder testar mais vezes porque eu só usei ele uma vez então vamos abrir para perguntas sair mais uns 20 minutinhos de pergunta o que vocês acham? vamos lá é... ai gente talvez eu não consiga ler todos os comentários tá? não fica brava comigo se eu não responder seu comentário deixa ele no vídeo depois que daí ao longo da semana eu respondo tá? mas não fica brava comigo deixa eu ler aqui é... ai... a Strativarius perguntou como que eu tenho hidratado a minha pele que ela disse que talvez talvez o efeito rebote da... das espinhas seja por causa do hidratante então eu sou meio aleatória com o hidratante eu vou te falar a verdade tem dia que eu acordo e falo assim ai meu Deus do céu eu preciso passar o hidratante porque a minha pele precisa de um hidratante e daí eu vou lá e passo algum desses que eu tenho aqui em casa até tem um novo que eu comprei nos Estados Unidos que eu não sei onde que ele tá ah deve tá aqui peraí eu coloquei a minha cômoda aqui deixa eu mostrar qual que eu tô usando peraí gente espera um minutinho quando eu uso lá de vez em quando eu tô usando esse aqui ó que ele é um hidratante bem levinho da L'Oreal mas não é uma coisa assim muito certinha sabe eu não sou muito certa com o hidratante pro rosto não às vezes eu uso à noite mas eu tô usando mais um anti sinais à noite então não sei se é o efeito rebote do... do hidratante não sei dizer eu preciso fazer testes sabe eu preciso usar um produto só no rosto ver o que acontece tentar outro sabe só que o problema comigo no blog é que eu testo muita coisa e eu sou ansiosa eu quero testar as coisas não quero esperar chega novidade aqui em casa eu fico louca então daí às vezes eu não sei o que exatamente tá me dando espinho porque eu tô usando cinco coisas diferentes ao mesmo tempo então é difícil é difícil pra blogueira curiosa então eu não sei mas eu vou testar vou testar os cosméticos vamos ver ai gente gente vocês se ajudem aí nos comentários tá se alguém souber a pergunta de alguém vocês falam tá eu tô vendo que vocês estão se ajudando tá é é a Samela perguntou se o hidratante da Dermage ainda está na sua na minha top list cadê minha top list da Dermage é tandam ó a Samela já tinha até separado ele aqui tá sim tá na minha top list sim é um hidratante super bom ele é super levinho e ele dá um efeito matificado durante um tempo então acho que como o hidratante pra pele oleosa ele tá até quase acabando é uma boa opção vamos ver mais perguntas ai a Thaís perguntou o que que eu faço pra disfarçar os poros Thaís não faço nada desapeguei os poros dane-se os poros desculpa o linguajar gente desculpa o linguajar mas como eu falei no começo da da transmissão eu desapeguei eu não usei pra responder essa pergunta é de todos os cosméticos que eu usei nesses todos os anos esses 9 anos aí de blog nenhum 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 foi efetivo pra diminuir os poros ou pra disfarçar os poros por mais de 3 horas vai porque as vezes a gente usa um primer que ele fica bom ali na hora que a gente passa duas horas depois ele fica bonito mas daí depois desando então infelizmente infelizmente ainda não usei nenhum cosmético que eu possa falar gente usa isso que vai diminuir vai disfarçar super os poros não infelizmente não conheço nenhum cosmético que tenha feito isso gente eu tô vendo que vocês estão falando do biorei ainda e dos olhos cara esse biorei ele rende né Miriam você perguntou se eu já fiz tratamento com laser eu respondi isso bem no comecinho do vídeo mas lá no blog tem tem um post super completo sobre laser você dá uma olhadinha lá se você procurar por laser você vai achar é a Fabiana perguntou se esse hidratante da Dermage é igual ao do da Granada ó que eu tinha separado já aqui eu acho que esse aqui é mais os dois são levezinhos não são oleosos não deixam a pele brilhando esse aqui é mais matificante esse aqui ele é mais não tem tanto esse efeito de deixar a pele opaca mas os dois são ótimos tanto que eu já tinha tinha até separado aqui pra eu poder mostrar no vídeo então escolheria pelo preço né que ultimamente não tá fácil a Lívia perguntou qual hidratante noturno eu uso Lívia não tô usando hidratante noturno não às vezes quando me dá na tele eu uso esse aqui que é novo mas o que que eu tô usando noturnamente é o Blemish da SkinCeutics até tá coisado aqui mas ele não é um hidratante ele é um anti-sinais pra quem tem pele oleosa até eu fiz um vídeo no aqui no canal no YouTube faz sei lá uma semana falando sobre rotina de cuidados com a pele e eu falei desse anti-sinais aqui e daí pros olhos eu tô usando um hidratante cadê tô usando dois na verdade porque eu não me contei eu tô usando esse aqui que é pra área dos olhos da SkinCeutics que ele é de vitamina C e tô usando de vez em quando também esse aqui da L'Occitânia da linha imortal pessoa que não consegue né esse aqui eu percebo que ele é ele é bem potente esse aqui às vezes quando a minha pele tá meio sensível ele deixa meio vermelhinha a pele sabe esse aqui ele eu acho que ele é pra pessoas que que tem mais idade porque ele é super hidratante ele é até um pouquinho oleoso sabe tô usando de metida esse aqui porque ele tá aqui mas ele é mais hidratante esse aqui é deixa a área dos olhos bem bem hidratadinho mas vamos ver a Carolina perguntou qual biore deixa o rosto menos esbranquiçado Carolina esqueci de dizer mas esse aqui realmente deixa a pele um pouco esbranquiçada sim como eu uso maquiagem né não tem problema que passa a maquiagem por cima mas pros meninos né que não tem costume de usar maquiagem esse aqui às vezes deixa a pele muito branquinha deixa aquela não fica tão branco como os protetores normais que a gente tem por aí mas ele deixa sim a pele mais esbranquiçada então eu recomendaria esse aqui o aqua esse aqui não deixa a pele esbranquiçada é vamos ver mais perguntas e eu e eu mais perguntas eu tô passando pelas que eu já li a Ludmilla também perguntou sobre deixar a pele esbranquiçada respondi agora é vamos ver que mais perguntas alguém tem mais alguma pergunta ih gente me perdi aqui tem muito comentário ai pera pera Miriam qual o melhor secante de espinhas que você já testou Miriam tem um um uma loção secativa da Dermage que ela é que ela é putz você não vai me lembrar o nome dela agora mas é uma loçãozinha assim cor de rosa que até quando você passa na espinha ela fica branca assim fica fica marcadinha não dá pra usar durante o dia mas isso foi o único secativo de espinhas que eu achei que é efetivo que é eficiente que eu percebi que ele ajudou a secar as espinhas pelo que eu não lembro o nome dele agora mas todos esses outros secativos que são de rolon ou aquelas pomadinhas ou aqueles gelzinhos que a gente vem por ai não adianta nada não adianta nada mas se você entrar no site da Dermage e for nessa parte de pele oleosa você vai achar uma loção lá que é cor de rosinha se alguém souber o nome diz ai porque eu sou a minha memória é muito ruim gente sério muito ruim mesmo mas aquele negócio da Dermage é realmente muito muito bom muito bom amor aí ó a Gabi perguntou se a gente já testou o novo protetor solar da La Roche Gabi a La Roche é complicada porque ela tem embalagens todas iguais a gente dá uma confundidinha a gente vai na farmácia e não sabe o que é novo e o que é velho mas a Marina fez uma resenha essa semana ou na semana passada de um protetor solar novo pra pele do rosto da La Roche Poce eu não lembro o nome dele agora mas eu acho que talvez seja esse ai que você está falando e pelo que eu li da resenha da Marina ele me pareceu muito parecido com o Erlicium pelo menos a carinha dele me parecia bem semelhante ao Erlicium mas eu vou ver se eu arranjo ele pra eu testar pra eu poder comparar com o Erlicium isso aqui já fica ai a dica pra quem quiser um protetor solar que dê pra comprar aqui no Brasil esse aqui é muito bom muito bom mesmo ele é bem sequinho é... a Mar perguntou qual que é o melhor BB Cream então existe um problema que eu acho na hora de eu indicar essas coisas é que eu não gosto nem de base nem de BB Cream que deixa a pele opaca eu não gosto da aparência da minha pele quando ela fica completamente matificada porque eu acho que começa a marcar muito as minhas linhas então o BB Cream que eu acho melhor pra minha pele é o da Latica cadê? esse aqui o BB Cream da Latica por que eu gosto dele? porque ele tem uma cobertura ótima deixa a pele bem bonita e ele tem um acabamento de pele que é aquele brilhinho, sabe? a gente vê que é um brilho de pele não é um brilho oleoso um brilho cintilante um brilho assim de produto oleoso mas ele também não deixa a pele opaca ou matificada então é... não sei se todo mundo vai gostar porque eu tenho essa característica de não gostar de pele... de coisas opacas mas deixa eu ver se eu acho aqui nos meus arquivos um BB Cream que seja mais opaco vamos ver vamos ver minha gente alguém nos comentários aí tem uma dica pra Gabi de BB Cream opaco vamos ver ah, é o da Natura, será? essa aqui? que é a base multi benefício da Natura talvez você goste dela desse BB Cream não sei não tô conseguindo me lembrar de nenhum outro mas é porque a minha memória é ruim mas se alguém quiser ajudar a Gabi fala aí mais dúvidas? rolando a telinha aqui eu tô vendo que vocês estão conversando entre si isso daí gente vamos se ajudar secatriz isso Sheila esse é o produto da Dermaj o secatriz ele é da linha secatriz é a loção da linha secatriz e é valeu gente ai é... dúvidas? dúvidas? tô procurando perguntas a Mônica perguntou qual que é o melhor primer pra pele oleosa Mônica eu falei no comecinho do vídeo que era o da Beca então eu te recomendo que depois que acabar isso aqui você dê uma olhadinha no comecinho que eu falei super sobre ele e você também pode procurar lá no blog a resenha que tem uma resenha super explicadinha a Paula perguntou você já usou o produtor da Isdin? é esse aqui ó Paula opa não é esse esse aqui o Fusion Water esse aqui é um produtor excelente e eu acho que ele se compara muito a esse aqui ó o Biorel Aqua é... óbvio eles são diferentes eu acho que esse aqui ainda é melhor mas esse aqui eu tô usando ele direto direto ele já tá até mais pro final assim e eu acho esses dois aqui super 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 parecido o ruim é que esse aqui da Isdin ele é um pouco caro até quando eu fui comprar ele eu vi numa farmácia por cento e cinquenta reais o que eu acho um absurdo ai depois ô droga desculpa gente acabei achando ele por noventa reais mas é um ótimo protetor solar muito levinho é... não deixa perilhosa não fica melhor quente não fica brilhosa só não ajuda a super controlar a oleosidade do rosto mas é um ótimo protetor solar se você quiser versões nacionais estão aí ó quer dizer nacional o que eu digo é que a gente encontra aqui no Brasil né Helicium esse aqui da Nivea que é o Tox Seco ah o Helicium é o de fator 30 tá porque de fator melhor ele não funciona também assim não o Nivea Tox Seco e o Isdin Fusion Water são os protetores que eu mais gosto e que a gente encontra nas nossas farmácias por aqui é... a Kelly perguntou se o Biorel Aqua só sai com óleo de limpeza não é... Kelly o Biorel Aqua sai com sabonete sai com água até por isso que eu acho que ele chama Aqua porque ele sai com água com ele a base de água ai... a Kelly perguntou só fala... fala rapidinho sobre a água dermatológica é... a água dermatológica é de uma marca específica qual que é a marca da água dermatológica? eu tenho ela vocês esperam um minutinho pra eu pegar ela? espera só um minutinho? rapidinho rapidinho se alguém perguntar onde eu tô vocês respondem tá? já volto pra eu pegar a água dermatológica voltei 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 com a água dermatológica é da Profuse ó é tipo uma água termal mas... é... tunada é uma água termal com mais coisas dentro não sei exatamente o que que tem dentro mas ela... eu sinceramente eu não vejo muita diferença na minha pele quando eu uso água termal sei que ela tem benefícios e tal mas não é uma coisa que eu... consigo ver sabe? já essa... tal da água dermatológica eu consigo ver que ela tá hidratando a minha pele é uma coisa... real a gente vê no espelho então... ela tem uns trecos ai dentro não sei o que que é não entendo de fórmulas mas... teoricamente é uma água termal com benefícios extras é boa bem boa bem boa eu acho que é até mais efetiva do que a água normal água termal normal e daí tem essa versão grandona e eu vi que eles lançaram uma versão menorzinha também é uma boa opção espero ter te ajudado Kelly ai gente... calma o Arthur está perguntando perguntando sobre o protetor da Sarafit Arthur eu falei sobre ele bem no comecinho desse vídeo então... como eu falei antes para eu não ficar repetindo aqui várias vezes a mesma coisa eu recomendo que quando terminar essa transmissão você dê uma olhadinha no comecinho do vídeo que eu falei sobre ele Ana já terminei o meu tratamento com rocutan inclusive aqui no canal tem 3 ou 4 vídeos falando sobre o meu tratamento está tudo explicadinho e no blog tem um post com um resumão sobre tudo sobre o meu tratamento do começo ao fim se você procurar lá por tratamento com rocutan você vai achar tá tudo explicadinho lá a Malu pergunta se eu recomendo a água micelar da L'Oreal para quem tem pele oleosa então Malu eu acho que essas águas micelares são todas iguais tanto a da L'Oreal como a Bioderma qual mais que tem? tem Delcerin da La Rocha eu acho que não usei mas todas essas águas micelares que eu já usei eu achei todas muito semelhantes a água micelar é um produto que serve para limpar a pele e para tirar maquiagem só tira maquiagem levezinha não tira maquiagem à prova d'água e ela não ajuda e nem atrapalha quem tem pele oleosa porque você vai usar para limpar a pele para tirar maquiagem e depois vai lavar seu rosto ou não né se você não quiser lavar depois também não precisa mas ela não não senti nenhuma diferença na oleosidade da pele no uso dessas águas micelares não atrapalhou? não piorou? não melhorou? então achei ok não vi nenhum problema em usar essas as águas micelares é marcela você está perguntando sobre creme para a área dos olhos já falei eu não quero ficar repetindo as coisas aqui porque daí eu acabo não respondendo as outras pessoas então dá uma olhadinha nesse vídeo depois que ele vai ficar aqui no canal e tem um vídeo sobre rotina de cuidados com a pele que eu publiquei acho que semana passada que também tem isso é a melhor máscara para oleosidade é de argila mesmo? Miriam perguntou é aqui mais uma vez eu vou ser bem chato que eu nunca vi nenhuma máscara ser realmente efetiva no tratamento da oleosidade do rosto o que acontece assim a gente usa máscara no dia a pele fica super gracinha talvez no dia seguinte ela também fica boa mas depois volta tudo ao que era antes então as máscaras de argila costumam ser boas as máscaras de carvão também são boas mas não é aquela coisa assim tratamento sabe aquela coisa assim que a gente usa e depois de um tempo começa a ajudar na oleosidade é uma coisa bem do momento assim fica a pele fica bonitinha gostosinha por um dia dois dias no máximo e depois volta ao normal então não é aquela coisa assim que faz uma super diferença Rosângela qual que é a melhor base para pele oleosa? rapaz melhor base hein acho que não tem nenhuma que eu falei gente é essa eu tenho uma coleção de bases para pele oleosa que são todas muito boas mas aqui mais uma vez vale dizer que eu não gosto de base que deixa a pele matificada tem uma coleção que eu vou mostrar para vocês primeiro eu vou mostrar a que eu estou usando agora que é essa aqui que é a base que é a base é uma característica que eu gosto nas bases que é essa coisa de deixar a pele um pouco com brilho de pele então para mim teoricamente essa aqui é a minha base atual preferida mas né outra sugestão que eu posso dar aqui é essa aqui da Dermage que é a liquid powder que tem uma textura até muito parecida com essa daqui que é essa teoria de base meio nada assim tem aquela texturinha textura nada que não é oleosa não e tal e tem uma essa aqui tem uma cobertura melhor eu só não tô usando ela usando ela porque ela acabou acabou mas essa aqui é uma ótima 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 opção de base para quem tem pele oleosa e que gosta de acabamento matificado acabamento opaco e vale dizer que nessa questão das bases tem várias que são opacas matificantes mas até hoje também não testei nenhuma que ajudasse a controlar a oleosidade da pele elas deixam a pele sequinha por um tempo mas lá no final do dia a pele vai brilhar vai brilhar não tem nenhuma 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 base que eu já usei que tenha segurado a oleosidade do meu rosto por um tempo bom e que eu falo nossa essa base controla super oleosidade eu sou chata sou chata sou muito chata eu tenho aqui mais sugestões vocês querem que eu mostre todas ou vocês querem me perguntar coisas no blog tem um post chamado melhores bases para pele oleosa ele é de 2014 mas desde que ele foi ao ar todas as resenhas que eu faço de pele oleosa que eu vejo que a base é boa eu vou lá e atualizo esse post então por mais que esse post tenha a data de 2014 ele está super atualizado com todas as bases que eu já testei que eu acho que são boas então se alguém quiser dar uma olhadinha ele é um post mega completo e tem sugestões assim de base cara de base mais em conta de base que é matificante de base que não é matificante de base de alta cobertura de base de baixa cobertura então é um post completíssimo a Denise perguntou qual que é a base que eu já usei que transfere menos efetivamente nenhuma todas transfere não tem nenhuma base que eu tenha usado que eu falei olha o papel ficou limpinho a tela do celular ficou limpinho não tem nem essa aqui que é a base mais nada que eu tenho ela transfere também se eu passar um guardanapo e mostrar aqui pra você ele vai sair sujo então mais uma vez eu sou bem exigente ai gente vamos ver a Gabriela perguntou qual que é o melhor sabonete líquido para a pele o da Vichy ou da Effaclair da La Roche é Gabi sinceramente eu acho os dois super semelhantes eu acho que se eu fosse você eu escolheria pelo preço escolheria ou mais barato porque na pele eles funcionam mais ou menos igual assim ai o Eduardo o menino fazendo uma pergunta você já usou aquelas sheet masks que são aquelas máscaras que estão que tem um tipo um tecidinho assim que a gente põe na pele deixa agindo por um tempo e depois tira joga fora então Eduardo eu comprei quando eu fui pro Japão eu comprei um milhão dessas essas máscaras só que eu tinha aquele problema né que eu não sabia direito pra que que servia cada máscara eu comprava meio na louca assim e óbvio que cada uma tem um efeito diferente algumas são mais hidratantes e né só que eu testei um monte sem saber direito o que eram funcioneiras porque tava tudo escrito em japonês e o que eu percebi dessas máscaras que eu testei é que elas são funcionam como um hidratante potente você põe aquela máscara geladinha sobre a pele ela fica super úmida fica uma coisa molhada assim no seu rosto e depois que você tira eu senti a minha pele hidratada hidratada super hidratada potentemente hidratada dava pra sentir ela gostosinha assim só que eu acho que eu precisava começar a procurar uma que fosse que eu soubesse a finalidade dela e testar uma coisa mais certinha assim que eu consiga ver o resultado que não seja só hidratação então não vou saber te dizer aqui quais foram as máscaras que eu testei porque eu não lembro mais mas eu vi que a ádicos acho que tem máscara sim se não me engano a séfora também tem máscara sim a dermagem talvez também tenha é eu preciso procurar vou ficar devendo uma resenha decente mas a marina fez um post esses dias no blog falando sobre algumas máscaras que ela comprou tem a resenha dela lá se você quiser dar uma olhadinha é só procurar por máscara lá no blog a Arthur perguntou se eu já usei algum protetor solar em forma de pó Arthur aqui ó fiz resenha no blog há pouco tempo é o filtro solar da ádicos fps 50 eu até comentei no blog que eu tinha um pouco de medo de confiar só no pó porque protetor solar é uma coisa super séria eu levo a sério o protetor solar eu acho que precisa passar uma camada boa de protetor para ele funcionar no rosto então eu tenho um pouco de medo de usar só esse pó aqui só ele e sair no sol não quis fazer o teste para ver o que acontecia então o que eu tenho feito com ele é usar ele como retoque sabe ao longo do dia que quando chega aquela hora de retocar o protetor solar eu acho mais fácil retocar com pó que é uma maquiagem né que até ajuda a tirar ali a oleosidade do rosto e dá aquela retocada no protetor solar ao longo do dia mas eu só estou usando ele assim como um retoque eu não estou confiando é nele sozinho até se alguém já testou ele sozinho aí me conta mas eu não quis fazer o teste né pra ver não sei se vou me queimar ou não o que eu uso é o é o translúcido ele funciona bem como um pó matificante e eu estou acreditando que ele funciona também como um protetor solar porque a Agicos é uma marca super séria não faria uma coisa que não funciona então gente a marca do pó é Agicos ó tem resenha dele lá no blog se vocês procurarem aí pelo nome dele vocês vão achar a resenha lá que eu fiz sei lá faz uns dois meses mais ou menos vamos lá acho que gente será que a gente encerra já faz quase uma hora que a gente está aqui eu acredito que vocês tem coisas para fazer é uma última pergunta uma última pergunta uma última pergunta o que vocês acham daí se eu não respondi a vocês você deixa aqui nos comentários que eu vou deixar esse vídeo no ar e e daí eu respondo nos comentários amanhã eu estarei em São Paulo eu vou para um evento da The Body Shop é se vocês quiserem acompanhar a gente lá no Instagram eu estarei transmitindo o evento lá no Instagram então talvez eu não consiga responder comentários amanhã mas se vocês deixarem a pergunta aqui na caixinha abaixo eu respondo assim que possível é última pergunta última pergunta um dois três e vai gente pergunta mas pessoal que chegou atrasada pode ver o vídeo depois Ana para as manchas infelizmente a única coisa que eu testei para as manchas e deu certo foi o laser tratamento a laser que eu falei sobre ele aqui no comecinho do vídeo gente muito obrigada por vocês terem me acompanhado eu fiquei muito feliz eu achei que eu ia ficar aqui falando sozinha e eu estava super nervosa antes de começar o vídeo de mim fiquei louca falei demais adorei 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 que vocês me acompanharam sério muito obrigada muito obrigada a gente lá no coração que eu realmente achei que eu ia ficar sozinha aqui que ninguém ia estar falando comigo obrigada 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 vamos tentar marcar mais vezes de outros assuntos talvez assunto livre talvez um vídeo só com perguntas sem tema vamos marcar tá bom beijos 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 muito obrigada muito 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 obrigada gente obrigada mesmo de coração a pessoa que se emociona beijinho gente até mais até mais obrigada obrigada muito obrigada obrigada Tchau.